E aí camaradas, bora para a quarta fase do Expeditions 16 de Numem Skies Senta aqui do meu lado e vem comigo nessa aventura Um salve camaradas, camarada Mocana aqui na Gameplay Numem Skies, Expedição 16, o Amaldiçoado O que tá com os bichinhos querendo pegar o Tobinha dele E é isso aí Deixa eu ver um negócio aqui, porque tem um negócio novo que pode nos dar nanitos, não é verdade? Aqui ó, espelho invertido Isso aí ó, isso mesmo que eu quero Cada um dá 95, meu Deus Era isso que eu precisava desde sempre Mas a gente precisa de o que? Metal manchado Colete metal manchado de naves cargueiras abandonadas encontradas à deriva do espaço Fale com o sucateiro, beleza Seguinte, a gente tem que recolher aqui na Expedição Fase, eu peguei né, fase 3 Fase 4 O Antaleão já peguei E a forma genética, as vidas bizarras, já peguei também Então a gente vai ter que ir atrás de ossos metálicos Vamos para o espaço Nesse mesmo nível que a gente tá Enquanto os cachorros dão seu show aí Então vamos lá camaradas Essa própria missão aqui Se você vier no log, tiver marcado Ela vai falar pra falar com o sucateiro na estação espacial, tá? E onde que tá o sucateiro? Muito escondido Você tem que vir aqui pro fundo E embaixo da escadinha, do lado direito Vocês vão achar ele, tá? E antes ele ficava um pouco mais na frente assim Invisível Agora não, agora ele tá escondidinho Ele é meio que ilegal, né? Então vamos lá Preço muito serviço, camarada Alguma forma de vida ficou preocupada 5 mil unidades? Deixa eu comprar a sucata velha Poxa vida, hein? Opa, peraí Deixa eu resgatar isso aqui Que eu tô pronto pra resgatar Pronto pra resgatar, tá? A gente pode vender pra ele nada, né? Vou vender um peixe pra ele Pra ele ficar com o bolso fedendo É isso, nós vamos ter que pagar 5 milhões Nossa, tem 6 milhões aqui Quase que não dá, velho Pra poder adquirir as coordenadas Por quê? Por quê? Por quê? Eu fui um pouco inocente Eu fui um pouco inocente Não fiz essa missão antes de tudo, né? Mas beleza Nós vamos lá atrás dessa... Desse... 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 Pois aí Que eu odeio fazer essa também Bora Vou pegar a nave aqui E vamos apertar o E Pra sintonizar o sinal Sinal de emergência ativado Sintonizando Aí a gente tem que ativar O mecanismo de pulso Pra ele ir rápido E ele vai sintonizar Tá sintonizando 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 a frequência Não? Demorou Para E chegou Vamos fazer isso aqui Então aterrissar Isso aqui, velho Eu detesto fazer essa Porque ela é demorada demais É muito chatinha de fazer, tá? Eu nunca faço no save normal, mano Sempre que eu tenho que fazer Alguma coisa desse tipo aqui Eu já desisto Deixa eu pegar aqui Nanitos Eu peguei mais Peças radiantes Vamos começar Bom Agora a gente tem que entrar aqui E preparar para tretas, tá? Lá dentro A gente vai Pegar metal enferrujado Mas eu não sei como Tá, teve um acidente E tal Os tripulantes Não sei o que Isso aqui é sempre assim, tá? Ele Você recebe esse sinal A nave Continua mandando um sinal Porém Está todo mundo morto Basicamente é isso Então aí você vai descobrindo E tal O que aconteceu com a nave E vamos lá Eu preciso de metal enferrujado É isso? Metal enferrujado mesmo? Não Tá bom Aí aqui A temperatura é muito baixa Então a gente tem que ficar perto disso aqui Unidades aquecedoras Cadê? Aqui E aí A gente vai aquecendo Só que Vamos pegando os registros Eu não sei Onde que tem Essa coisa enferrujada Que ele está pedindo Aí ele me quebra Enfim O importante O importante É o que importa Ossos metálicos Metal manchado É isso mesmo Metal manchado Como é que a gente vai descobrir Metal manchado? Acabei achando dois logs Aqui já Sem querer Tá bom Tá bom Nanitos Bom A vantagem é que nós vamos receber nanito Pra caralho Aqui né Expressurizar a cápsula Vasculhar Oxigênio Vasculhar Vasculhar Aquecer Ó Já estamos com 3.500 nanitos Na verdade já tem até esses aqui 100 São 4.200 dessa coisa Então tá Então tá Vamos ali agora Na outra portinhola Sai pegando tudo Cosma viva Pior que eu realmente não sei Olha a bancada industrial Bonito Eu realmente não sei Tá Como que a gente pega Isso que eles querem Bom Até agora vocês podem ver Que a gente não pegou É Metal manchado Eu não tenho ideia Deixa eu ver Se no catálogo tem isso Materiais e itens Exóticos Metal enferrujado Sim Metal manchado Tá Pedaço de metal Mole e cinza Sua superfície é porosa Quando tocado Ele solta um pouco de líquido Foi encontrado Nesses sócios Rangedor de uma nave Carreguilha abandonada Sua carteira Estação especial Eu acho interessante Cara Mas tá Ok Como que a gente vai conseguir isso Uma torre de sentinela Ainda bem que ela bugou ali a posição Eu não lembro de pegar Na verdade eu não lembro mesmo Tipo assim Porque eu não faço isso aqui No save normal Eu detesto fazer essa missão Porque ela é demorada Tipo o boneco não corre Não pula O jetpack não funciona Vou ter que fazer mais munição Tô com pouca munição já A arma não é forte Ainda bem que ela tá bugando TP pronto Terminal de registro Blá 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 Tá bom Sete dias atrás Não tem traço biológico Então não tem ninguém vivo Dentro da nave Mas ao mesmo tempo Tem coisa editada nos logs Caramba Aí não pô Tá velho Eu realmente Preciso entender O que que é isso aí Cara na verdade Deve ser tipo O objetivo final Deixa eu fazer mais munição Acabou de acabar Toda munição minha Vou fazer aqui Cinco mil munições Cinco mil unidades Tá bom Tá vendo Não dropam nada Por isso que eu não gosto O cara não corre direito A câmera é Travada Beleza Beleza E você fica um pouco Perdido Eu preciso esquentar Cadê A torreta A torreta Tá brigando Sozinha Opa Tem um Tem um Coisa aqui Um log Pegzinho Olha onde é que ela tá Mano Ela tá tomando um dano Não sei da onde Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí é sacanagem Onde é que o bicho tá Tem como acertar Tem como acertar aí não Nossa senhora Enche Enche Cadê calor 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 Eu vou morrer de frio Não Sai daí Animal Buçanga Eu detesto Essa missão Eu detesto Vou entrar aqui Vai 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 Acelera Aqui ó Tá bom Tá bom Mano E os E os sentinelas Aqui tão bugados Olha isso Serial de construção Cadê calor 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 Foguinho Não Foguinho Ó Cara Eu poderia não Não ativar eles Isso aqui Porta E porta Na verdade Estou do andar de baixo Então Tem um log Aqui Tá bom Tá bom Tá bom Empatia 20% Que isso Cara bom Pra ser capitão Chefe Da nave Não é coveiro Essa é a verdade Beleza Beleza Oito salas Oito salas Que são Tô na quinta Sala Agora a sexta Tem um calor Vou ter que destruir Essa aqui Por sorte ele tá bugado Na hora de atirar Ele volta pra posição Pra posição de descanso Vamos dizer assim Tem um log ali Tem um foguinho Aqui Eu quero entender Como é que nós vamos conseguir Essas metais E pelo visto Vai ser mais de uma Nós não vamos conseguir Isso Eu duvido Que a gente vai conseguir Uma tão rápida Assim Quer dizer 600 No caso Ele tá lendo Ele tá lendo O log E o negócio Passando do lado dele Olha que delícia E eu queria pegar Isso aqui Tá bom Tem uma portinha ali Tá bom Sete salinhas De oito possíveis Eita Tem uns bichos estranhos ali Terminal de TP Acesso privado DNA do capitão Vamos informar Que o capitão Coisou Ah Eu não tenho Todos os logins Né Ah Mainframe Detectado Agora eu tenho que voltar Lá em cima Tem uma portinha aqui Deve ser a última Mas tem um log aqui Que eu não posso deixar Pra trás Deve ser o último log Pra pegar Muita coisa Muita coisa Tá bom A nave abandonada Está cheia de aquecedores Tá bom Eu sei É só porque eu não estou usando Beleza Eu ativei o TP E entrei nele Sem querer Eu acho que eu me ferrei Com isso Porque eu fui no lugar Que já estava aceso Ela está vendo Eu acabei no lugar Eu voltei lá em cima Você está brincando comigo Perfeito Ok Tudo 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 em paz Mais um log Tá bom Tá bom Isso galera Eu passo Porque não é nenhuma informação Relevante Assim Sabe Só conta a história Do que aconteceu Você não tem que Sei lá Botar essa informação Em algum lugar Ó Metal manchado 27 Inventário Inventário cheio De que Amigo Só vai Inventário cheio De nada O foda É isso A gente vai achar Metal manchado Só aqui Não vai ter 600 500 Peraí pô Esse aqui é Já falei Que eu detesto Essa missão Já falei Já falei Já falei Beleza É só isso É só isso É só Isso aqui Metal manchado Mainframe Seguro Detectado É esse aqui Beleza Vamos nele Só que eu quero Vasculhar Pra ver Eu acho Mais metal Porque Se eu Ficar Nessa Eu vou Me ferrar Quanto metal Eu peguei Metal manchado 200 Ele quer 600 Não existe Isso não Vai ter que me dar Mais aí Amigo Mainframe Tá É Faço login Como outro Cara Aqui Tá Venho Logo Do capitão Tá bom Parta Item raro Logo Do capitão E aí Unidade Engenharia Recuperada Onde Ah lá Tem outro lugar Ali Só que Véi Vou falar Com você Que Pra mim Não é vantagem Não Ah Só se eu Pegar esse lixo Tem esse lixo Aqui Por exemplo Metal manchado Calma Calma aí Calma aí Não Me mata Não Choco Gosma Viva Tá Isso aqui Já ajuda Mas não era O que eu Queria Não Tá Calma Na hora De ele atirar Ele fica Reto Ele não Me acerta Ai Véi É isso Agora A gente Tem uma Cadê Tá Aqui Em cima Ó A gente Sobe Por algum Outro Lugar Aqui Deixa eu ver Se eu Vasculhei Tudo Aparentemente Sim Então Eu vim Daqui Não Ai Acho Que não Acho Que eu Não passei Aqui Nessa Sala Se bem Que passei Já vi As oito Salas Tá Falando Ali Vamos pegar Tudo Anda Segurando É Inventário Cheio O que eu Vou jogar Fora Mano Esse aqui Incrementa Sinal Pra mim Não faz Diferença É Não Sei O que Que é Isso Aqui Módulo De fragata Recuperada Será Que isso Aqui Eu Transformo Deixa Eu Parar Podia Tanto Transformar Não Transforma Em Nada Então Beleza Talvez Ouvindo Mais um Relatório Vai 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 O que é isso? Vamos ver aqui, esse aqui é o controle da engenharia mesmo, isso, é aqui mesmo, vamos ver. Vamos ver aqui, fabrique parede interna, extraia nanitos ou fabrique atualização tecnológica. Ai, velho, aí, tá vendo? Não vai me dar o que eu quero, vamos tirar nanitos então. Me dá uns mil nanitos aí de uma vez, isso, beleza. Pelo menos nós pegamos os 4.200 nanitos que a gente precisava, vamos ver quanto que for inclusive. Passou pra 4.500. Isso aí, né, velho? Isso aí é de ferrar, viu? Ó, seguinte, a gente conseguiu 230 de 600. Isso aqui é de ferrar, hein? Isso aqui é de ferrar. Vamos levar esses itens pra ele lá. Cadê? Aqui a gente sobe, né? E vamos ver se, se, se a gente consegue mais metal manchado. Porque o metal manchado é meio que uma moeda pra ele, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá na... Na estação espacial. Então vamos, ó. Tá receio na... Na estação espacial. E tá ali, ó. Um representante da guilda. Mas eu vou levar pro sucateiro. Sucateiro, me dá o que eu preciso, amigo. Dê-me, dê-me, dê-me. Camarada, tem informações, eu sinto cheiro de uma troca. Vem da lista de tripulantes. Dá metal manchado, irmão. Só 200, filho da puta. Sucateiro. Isso, log do capitão. Vai, vai. Manda mais 200. Isso, caramba! Obrigado, jogo. Eu nunca duvidei que ia dar certo isso aqui, pô. Tem mais? Tem mais? Adquira, pergunte o que ele está vendendo. Vamos... Comprar sua carta, venda de quê? Puxi. Não, pô. Beleza. Então, conseguimos. Vamos pegar nossa recompensa aqui. São slots. Perfeito. Sorvete perpétuo. Beleza. Deixa eu fazer um teste aqui, que é o seguinte. O metal manchado faz o quê? Nanitos. Porra, mas agora eu não preciso, né? Mas, na verdade, eu vou pegar pra levar pro meu safe principal, tá? Fueda-se! Vamos lá, meu povo. Agora a gente tem que flutuar sobre as profundezas do oceano por 60 segundos. Vou ter que achar um planeta aqui que tenha muita água. Provavelmente o Andalém Osaka ali, ó. Parece ser muita água, né? Se não for gelo. Pior que ele é invernal, né? Então não vai ser, mano. Gente, talvez seja esses outros dois aqui, ó. Pronto, camaradas. Achei aqui. Uma base. Do float on water. É pra gente... Ah, tem que estar a 60 pés, é isso? Profundidade de água no local. Calma. Tô vendo ali, ó. Aqui. Flutui na superfície. Ah, tá. Não, então beleza. Eu li isso, depois desentendi, então é isso mesmo, ó. Tem que subir aqui e ficar flutuando na superfície em um lugar que tenha mais de 60 metros de profundidade. Ó, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oito, isso. Tá indo, tá indo. Tem que ficar um minutinho aqui, galera. Já deu 10 segundinhos. Ele não tá aparecendo ali, ó. Já deu 17, 18. E tá indo, ó. E aí depois o que a gente tem que fazer? Obter quatro olhos hipnóticos. Certamente. Vão estar por aqui em algum lugar, né? Aqui no molusco blindado? Enfim, isso aí eu não lembro como é que é, tá? 46 segundos. Meu Deus, que preguiça. E aí, em Rucândio mesmo, ó. Aqui sim. Tem águas profundas, flutuou sobre as águas. Vamos pegar a recompensa aqui. Beleza. Meu Deus. O que é isso? Ele tá sendo puxado. O que é isso, véi? Meu boneco foi puxado. Ah, agora é a varredura aqui, ó. Horror abissal, hein, galera. Lembrando... Que você tem que chegar nele aqui. Mano, eu assustei. Segura, aperta pra fugir. O que ele quer que eu faça mesmo? Ele quer que eu colete, é isso? Ele quer que eu colete o olho do horror abissal, né? É isso mesmo, né? O que ele quer? Fala que é. Isso. É mais fácil do que a outra. O problema é só achar, né? Ele quer que ela tenha? Lembrem. 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 Tem outro aqui, mas esse aqui não foi o que eu peguei. Não, não. Atira, amigo, antes de ele olhar pra você. Pronto. Pegou, pegou, vambora. Tem mais? Aqui, nessa direção, 200 unidades pra cá. Olha lá, os safadinhos já estão querendo me pegar. Deixa eu fazer aqui um elixê de vidro. Esses caras são muito chatos, velho. Tipo, é de longe, de longe. A coisa mais chata que eu já fiz, mano. Que fica incomodando o tempo inteiro. Vou pegar um oxigêniozinho aqui, porque eu não tô com carga, né? Beleza. Nossa senhora, não bolota. Volta aqui, amigo. Tá bom. Olha, hipnótico coletado. Agora falta só mais um, hein? 100 metros nessa direção. Tá ali o horror abissal. Vamos pegar o olhinho dele. Que bizarro. Meu Deus, olha aí. Cuidado, senão ele te puxa pra dentro dele, hein? Perigo. Foi muito rápido, amigo. Foi muito rápido. Fala sério. Quatro olhinhos coletados. Mais uma missãozinha. Olhar vitriou. Pô, muito legal essa arte aí, tá? Vamos pegar, coletar a recompensa. E agora é a hora da verdade, tá? Seguinte. A gente tem que eliminar os quadrúpedes corrompidos. Tente nelas quadrúpedes corrompidos. Eu acho que esse planeta, ele é corrompido, certo? Rucard. Dissonância detectada. Eu não sei se é aqui. Eu vou dar uma procurada e ver se tem alguma base pronta falando isso, tá bom? Camaradas, achei uma base em que o cara tem a plataforma de minotauro. Então eu pude puxar um minotauro. Mas aí eu tive que comprar as tecnologias, né? Então instalei o laser, instalei tudo aqui. E agora é o seguinte, amigo. O que eu quero é meter bala. Vamos meter bala aqui, ó. Porque eu cansei de morrer. E ainda assim eu vou apanhar, né? Toma. Toma. Bom, a mira... A mira não é muito boa, né? A gente já viu isso. Mas enfim, agora vamos voltar só quatro. Já tem um ali na frente pronto pra tomar porrada. Cara, ele foi tão perfeito. Ele já apareceu no ângulo de tomar a porrada. Cadê? Manda mais. Ali, ó. Tem outro aqui, ó. Seis. Faltam dois. Cadê? Manda mais. Manda mais. Aqui tem algum. Tá tudo embaçado. Não tem. Eles estão todos parados, mano. Parece que eles estão com medo, né, velho? Tipo assim, irmão. O bicho é cabuloso. O bicho é cabuloso, esse minotouros. Cadê o quadruped, amigo? Manda pra mim o quadruped. Ah, você tá brincando. Se esse aqui contar, acabou, amigo. Não, né? Aquele grandão mesmo, tá? Aqui, ó. Tem outro ali. Muito roubado, velho. Falta só um. Falta só um. Vou deixar em destaque o nome dele aqui pra vocês, velho. O nome dessa base pra vocês procurarem, caso vocês ainda estejam fazendo. Essa da caramba. Ó, tem uma vida aqui que ficou diferente, tá vendo? Será que é a vida do quadruped? Não. Achei, 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 camaradas. Depois de uns 20 minutos procurando o último. Achei. E... Tá feito. Oito... Quadru... Quadrones, né? Drones quadrupedes. Decaídos, né? Desse bicho aqui. Olha lá, vou até pegar mais um aqui, ó. Até nove. Drone sentinela corrompido. E... Perfeito. Vamos pegar nossa recompensa. Não vai pegar recompensa, é isso? Então tá bom. Então tá bom. Eu não sei o que aqui era a recompensa. Mas ele tá mandando criar o elixir de sangue... Tá. Vamos criar no exotrage? Elixir de sangue e baleinha. Falta ouro. Como que eu vou conseguir ouro? Ou chão e a nave? Olha pra você ver que safadinhos. Olha pra você ver que safadinhos, velho. Enquanto eu tava na nave, eles não estavam me atacando não, né? Mas... Deixa eu esconder aqui. Eu vou precisar pegar um ouro pra fazer isso aqui e ir pro ponto de encontro número 4, tá? Pra finalizar a fase 4. Vou fazer isso tudo e aí a gente vai achar o ponto de encontro 4. Na verdade, eu acho que eu preciso até fazer o de... Eu vou precisar fazer o outro também, né? Porque eu vou precisar de prata, então... Vamos precisar da nave perto mesmo. Aí ousamos no portal. Camaradas, tá cheio de... Aviso aqui, que que é? O que que tá escrito? Só o que eu vejo aqui pra falar hello. Vamos abrir o portal. Quando eu estou diante do portal, minha respiração fica quente. Eu sei onde estou. Oferece o sangue baleinha. Ele vai ativar. E agora a gente vai atravessar ele, hein? Vou até acelerar, né? Se eu lembrar, na edição eu vou acelerar. Hehehehe. E aí. E aí. É isso, é isso, é isso, camaradas, falha 4, entrou no quarto portal, concluímos a fase 4, vamos pegar aqui a recompensa do Marco, Antalião e Gosma viva. E, opa, fase 4, nossos povos de companheiros de cria translúcida, ok, isso é para depois, agora nós vamos encerrar o vídeo, mas na próxima a gente vai finalizar com a fase 5, estes marcos que estão aí na tela, que a gente já tem um dos nanitos, e eu espero vocês lá, beleza? Então ficamos aqui, aquele abraço, valeu, falou e tchau!